Meio dia em um minutinho, boa tarde, muito bem-vindo, olha só, dá uma checada nesse céu de São Paulo, é gente, sente a garoa, chuvinha, né, na Avenida Paulista, valendo o feriadão, pra uma galera, pra uma turma, né, mas é assim, né gente, o pessoal cantou a bola na previsão do tempo, quem tá hoje aqui dizendo tudo pra gente é Tiago Shoya, e a pessoal disse que ia ser pausa pra descanso, 23 de maio na mesma pegada, então, se esse é o seu caso, pausa pra descanso, aproveite, aumente o volume aí, pra não deixar escapar nenhuma informação no sabadão, tá, mas se o dia é de trampo, então, vamos junto, né, vamos junto, também, que notícia faz a diferença. Boa tarde, seja muito bem-vindo, bem-vinda, feriado prolongado de fé, muita devoção, terça-feira, dia de Nossa Senhora Aparecida, e na rodovia Presidente Dutra, né, que é a principal estrada que leva até o Santuário Nacional, milhares de romeiros tomam conta do acostamento, vão caminhando ali até a Aparecida, né, uma tradição, movimento que a gente sempre vê todos os anos, né, Anselmo Caparica, na região de Guarulhos, mostra pra gente um ponto de apoio, montado pra ajudar os romeiros. Caparica, boa tarde, seja muito bem-vindo, ano passado a gente não teve esse movimento todo, né, porque lá no Santuário não houve a recepção aos romeiros por conta da pandemia. Nos conte o que você observa aí, então, desse ponto de apoio. Mais uma vez, bem-vindo.